Assim como tem aqueles que herdaram a vontade de Roger, alguém com certeza herdará a vontade de Ace. Ela vem sendo passada desde os tempos antigos e no futuro, algum dia, alguém vai aparecer carregando 800 anos de história nas costas para desafiar o mundo inteiro. E esse dia chegou, Joy Boy finalmente surge, mas não antes de deixar mais perguntas do que entregar respostas. O que exatamente aconteceu com o Bonk de Luffy, com sua Akuma no Mi, o que são os tambores da libertação, como tudo isso pode acabar impactando no mundo de Orpice. Eu desvendei esses segredos, quer saber mais deles? Então sei lá, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Rodrigo Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que... Ah, vocês estão bem, fala a verdade. Vamos me perguntar como é que vocês estão. Que capítulo? Acho que é um dos capítulos mais aguardados por todo fã de Orpice. Joy Boy finalmente confirmado, surge. Mas o que isso significa? O que aconteceu com o Bonk? Quem reencarnou nele? A sua fruta? O que é a alteração essa? Como é que mudou o funcionamento dos seus poderes, os tambores, a libertação? Tem muita resposta nesse vídeo. Eu queria falar muito mais, mas até peço desculpas que acho que o vídeo ficou um pouquinho longo. Eu provavelmente vou fazer uma live amanhã, no sábado, para continuarmos debatendo. Eu acho que merece realmente uma live. Já faço a comboração de 600 mil inscritos. Muito obrigado a você que acompanha o canal e já tiramos mais das dúvidas. Mas assiste até o fim esse vídeo porque eu compilei acho que todas as grandes dúvidas que ficaram no ar e respondi cada uma delas para vocês. Tá bom? Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Esscritou que é Mangarático. Dispara aquele like nível Joy Boy. E agora com vocês tudo sobre Orpice 1043. Podemos começar com a história de capa. Adeus, vem chegando a ilha de Holy Cake. Parece uma capa até que simples, que não faz muito sentido outro colocar. Mas eu acho que é o autor preparando alguma surpresa maior. Sabe qual a grande dica aqui? É que se você olhar bem lá na frente da estrada que eles estão trilhando. Pode notar pequenas silhuetas. E isto pode ser de alguma grande comoção que está acontecendo na ilha principal. Quem sabe aí até no ataque dos piratas do Barba Negra tentando pegar o Road Poneglyph da Big Mom. Já o nosso capítulo começa na exata cena com o Kaido batendo em Luffy de forma brutal. E ele ficando completamente de coração partido pela interrupção do agente da Cip Zero. Essas cenas são fantásticas. Kaido observando o vapor do Luffy saindo de sua boca enquanto ele está arfando. E em outra cena já podemos ver que Momonosuke percebe que não consegue mais escutar a voz do Luffy. O Luffy está completamente desacordado e derrotado. Kaido é declarado vencedor da batalha. E antes de conseguirmos digerir tudo isso. Kaido imediatamente diz ao chefe da Cip Zero. Que ele provavelmente entende todas as consequências de interromper a sua luta contra o Luffy. Para o qual o membro da Cip Zero, eu achei muito legal essa cena. Ele não diz nada e apenas segura a aba do seu chapéu para frente. Kaido então dispara um ataque maciço em direção ao membro da Cip Zero. Fazendo todo o telhado de Onigashima desmoronar ainda mais. Eu achei essa cena demais galera. O agente realmente aceitando o seu destino. Sem esboçar qualquer tentativa de argumentar ou mesmo fugir. Foi um sinal até de hombridade. E acaba até fazendo você gostar desse personagem. Apesar do que ele fez ali com o Luffy. Uma cena bem reforçada também. Quando vemos em um pequeno quadro o terceiro membro da Cip Zero. Fazendo o mesmo gesto de respeito ao estender a sua mão o seu chapéu. E respeito ao seu companheiro que foi eliminado. Agora esse terceiro agente da Cip Zero. Se tornou um pouquinho curioso. Ele não parece ter saído para a captura de Nico Robin. Isso pode ser um engodo de Ichiro Oda. Talvez o chefe da Cip não seja esse que o Kaido literalmente amassou. E nem Marra que caiu para Iso. Pode ser que esse personagem que aparentemente ficou para trás do mesmo lugar. É quem coordena tudo. E não me surpreenderia se esse agente for alguém conhecido por trás da máscara. Apenas assistindo o desenrolar das coisas. Mas bem mudando para o palco principal. Vemos Kawamatsu pedindo a todos os samurais. Que eles saiam do castelo de Onigashima imediatamente. Dizendo que não há honra em morrer queimado pelo fogo. Mas eis que de repente em uma bela cena. Kaido aparece na frente de todos os membros estantes da aliança. E dos piratas das feras. Na sua forma dracônica. E desferindo o seu letal sopro de chamas. E mais aterrador do que nunca. Kaido anuncia que Luffy está morto. E quer que Momonosuke se renda. Kaido continua dizendo que vai enfrentar. Quem ainda quiser desafiá-lo para um duelo. Kid e Lau ficam desconcertados com a realidade da derrota do Luffy. Eu achei fantástico o Kid realmente apostando no Luffy. E o Lau confirmando que a voz do Luffy desapareceu. Aqui uma pequena pausa galera. O que é essa voz que o Momonosuke e o Lau estão dizendo? Não é voz de todas as coisas. Ok? Isso aqui é a haki de observação. E do mais comum possível. Momonosuke usou isso durante grande parte do arco de Wano. E era onde ele era capaz de dizer. Aonde o Luffy estava. E como ele estava se saindo contra o Kaido. Apesar de estar longe dele. Com esse haki de observação. Você realmente pode sentir a aura das pessoas. Eles acabam chamando de voz. Notem até que o Kaido mesmo percebeu no capítulo anterior. Que a Big Mom foi derrotada. Então aqui é só haki de observação. Não tem o Luffy falando com ninguém. E nem voz de todas as coisas. Vemos as reações do Chopper, Otami e outros aliados. Que ficam arrasados ao ouvir isso. E que cena fantástica meus amigos. Nami se recusando a acreditar no que Kaido disse. E ainda o chamando de mentiroso. Demonstrando um nível de coragem. Que só pode ser atingido quando se trata do seu capitão. Lembram da cena com Uchi. Ao qual ela em lágrimas acabou fazendo o mesmo. Mas aqui é Kaido em sua frente. E que inclusive reconhece Nami como a única corajosa do lugar. Soprando fogo em direção a ela. Mas o Marco interfere e salva a Nami. O que o Marco não consegue parar? Essa fruta dele é simplesmente absurda. Forte demais. Sendo sincero. Creio que nunca veremos um comandante Yonkou. Tão poderoso quanto o Marco da Fênix. Ele não tem danos massivos ou avassaladores. Mas ele simplesmente não pode ser derrotado galera. Ele é um absurdo. O único que conseguiu derrotar realmente o Marco. Foi o Barba Negra. Mas seu fruta anula como Nami. Então nem conta muito. Mas bem. Kaido então anuncia que Onigashima cairá na capital das flores. E todos trabalharão como escravos eternos. Para ele até o fim de suas vidas. Sejam mulheres ou crianças. E a luta não vai parar até que Momonosuke se renda. A vida das pessoas deu ano a partir de agora. Se resume apenas escravidão. Eu achei esse discurso do Kaido muito pesado. Muito bem escrito. E em contraste com o final. E mais ainda com essa quebra de espírito dada por Kaido. Vemos que Momonosuke depois de ouvir que Luffy acabou sendo derrotado. Acaba também sendo mentalmente quebrado. E não quer mais lutar. Mas eis que Yamato faz um discurso tão inspirador. Daqueles que realmente fazem você gostar mais e mais. Da ideia da personagem Yamato. Ir navegar com Luffy na última jornada. Eu realmente espero que ela vá com Luffy. Para a Left Day. O mesmo que temporariamente. Yamato diz a Momonosuke. Que eles precisam lutar. Porque esse é o único caminho que um samurai pode escolher. Não há honra em se tornar escravo. Novamente apenas para salvar a sua vida. Essa é uma batalha de longos e árduos 20 anos. Cheia de arrependimentos daqueles que poderiam lutar. Mas que escolheram se render. E se Momonosuke quer desistir depois de chegar tão longe quanto fez. Então que ambos possam morrer juntos. Incrível. Isso é sunat. Eu me arrepiei ali com essas falas da Yamato. Ao ouvir essas palavras Momonosuke também ficou inspirado. E agora Momonosuke parecem ferozes. E prontos para lutar. E dar as suas vidas em troca. Momonosuke não pode mais cair nesses erros. De desistir ou chorar de medo. Ele é um adulto agora. Eu entendo que mentalmente. Ele ainda é um garoto de 8 anos. Mas a progressão de sua história. De suas experiências. Principalmente com as pessoas que passaram por sua vida. Das bainhas de Oden. Passando por todos os chapéus de palha. Chegando até Yamato. Coloca Momonosuke em um lugar onde conforto em lágrimas. Não deve ser encontrado. É hora do tudo ou nada. De dar a sua vida. Agora vamos para o ápice desse capítulo. Temos uma breve cena de Onigashima flutuando no ar. Luffy está completamente imóvel. Mas entre o clangor da batalha. Que ocorre dentro do castelo. Há um som rítmico. Bem conhecido. Como um tambor que vem surgindo. É um batimento cardíaco. Que acaba ressoando. Pelos ventos marais do país de Oane. Chegando até os ouvidos de Zunisha. Que acaba chamando Momonosuke. E informando que ele pode escutar um som nostálgico. Os tambores da libertação ressoam novamente. E eles não são ouvidos há mais de 800 anos. E ele diz para Momonosuke que fica confuso. Perguntando quem está ali. E Zunisha responde. Joy Boy finalmente voltou até a refieza de falar isso galera. Em um painel fantástico vemos que o Luffy está sorrindo. E o seu cabelo está derretendo. Vapor saindo da sua boca, da sua pele. Notem aí o contraste incrível de Kaido. Vou falar sobre fazer todos do país como escravos. Mas Zunisha escutando os tambores da libertação. É muito legal. Eu posso dizer que me emocionei bastante com essa cena. Tá galera? Isso realmente me impactou. Eu acho que eu espero. Acho que minha vida toda para ver essa cena chegar. Inclusive você também. Chegamos no momento derradeiro. De confirmar que sim. Luffy é Joy Boy. Apesar de termos sempre essas apostas. Sempre tinha essa coisa do Oda enganar a gente. Tem muita coisa para se falar nessa última cena. Primeiro de tudo. É que temos diversas confirmações. Primeiro de tudo que Nika e Joy Boy são um. E o mesmo que a fruta do Luffy sim. Era de Joy Boy do passado de 800 anos. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro vamos adentrar em um ponto um tanto quanto importante. Eu acabei notando diversos fãs ficando chateados. Que Luffy é Joy Boy simplesmente achando que ser o predestinado invalidaria toda a sua própria habilidade, jornada e treinamento. Já que seria algo sobre destino sempre o colocando para vencer. Eu nem sei porque eu deveria explicar isso. Mas qualquer fã de One Piece deveria saber conhecer a engrenagem principal que move a série. Uma coisa chamada vontade herdada. As pessoas podem não gostar do tropo de O Escolhido. E algumas pessoas parecem interpretar essa coisa de Joy Boy com Luffy assim. Mas não se iludam. A única coisa que dá para tirar dessa cena em específico do Luffy. É que ele está despertando a sua Akuma no Mi. E que Joy Boy também tinha a Gomu Gomu no Mi. Nem sabemos exatamente o que diabos é um Joy Boy. Onde eles vivem? Como se reproduzem? Convenhamos. A série toda coloca Luffy como sendo aquele entre tantos que vai mudar o cenário do mundo. Pegando de cabeça capítulo 99. Smoker diz. Tudo isso é pura coincidência. É como se os próprios céus quisessem manter esse garoto vivo. Capítulo 100. Depois que Monkey D. Dragon aparece pela primeira vez. Temos a icônica citação de Gold Roger. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens. O fluxo do tempo. E a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando o verdadeiro sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. Ou seja, quem busca a liberdade está diretamente ligado ao destino de libertar o mundo. Qual o sonho do Luffy? Ser o mais livre. Crocus pergunta a um Roger que não estava mais ali logo após o Luffy partir do farol. Se aqueles eram os piratas que ele estava esperando. Ray Lee e Shanks falam sobre Luffy herdar a vontade de Roger. E como ele dizia as mesmas palavras que seu antigo capitão. O nome Joy Boy literalmente caiu no mesmo arco que a voz de todas as coisas foi revelada com Luffy. Madame Charlie e as suas profecias. Assim como tem aqueles que herdaram a vontade de Roger. Alguém com certeza herdará a vontade de Ace. Ela vem sendo passada desde os tempos mais antigos. E no futuro, algum dia, alguém vai aparecer carregando 800 anos de história aí nas suas costas para desafiar o mundo inteiro. Então meus amigos, vontade herdada está aí desde o início da série. Não tem nada a ver com ser predestinado ou escolhido. E acho que agora podemos entrar nos pontos de confusão. Primeiro de tudo, tambores de libertação que Zunisha escutou. O que exatamente isso quer dizer? Muitas coisas. E a primeira dela é que escutamos sobre isso pela primeira vez. Sabe aonde? Na música The Binks Nosaki. Exatamente. Tem uma parte da música que diz o seguinte. Em algum lugar no céu sem fim, uma tempestade começou a chegar. As ondas estão dançando, se divertindo. É hora de tocar os tambores. Se deixarmos soprar os ventos de medo. Então o nosso fim está próximo. Mesmo assim, amanhã o sol vai nascer de novo. Então Binks Nosaki, na minha interpretação sobre essa música. É uma música sobre o século perdido. E o que exatamente está para acontecer nesse período do presente da história. Temos a citação do Conto do Riso, que é Left Tail, na última palavra da música. Então essa música foi passada entre piratas ao longo dos séculos. É o único registro público daquele período. Mas ainda assim é indecifrável para qualquer um que a cante. O Saque The Binks, muito possivelmente, são os poneglyphes que podem ter sido feitos do metal saque. E eles foram entregar o Saque The Binks. E após reunir toda a história dos poneglyphes, a música vai passar a fazer sentido. Pode anotar. Os tambores da libertação também estão conectados à figura da divindade e da alegria em o nosso mundo real, que é chamado Joy Boy. Sim, é dito que Joy Boy, essa divindade, sorri perpetuamente para todas as fraquezas e problemas da humanidade. E cura os problemas humanos, tocando em um ritmo irresistível o seu tambor. Quem escuta a música de Joy Boy, acaba sendo compelido a dançar e cantar junto, até sacudir o manto negro do desespero que repousa em seus ombros. Então meus amigos, Zunisha aqui, escutou o tambor de Joy Boy. Aliás, eu fiz um vídeo muito legal sobre isso, eu acabei acertando, eu fiquei muito feliz que esse vídeo se provou o real. Eu deixo aqui no card, se você ainda não viu, dê um confere, é um vídeo bem interessante. Eu acho que a maior dúvida aqui dos fãs é, então o Luffy está sendo possuído por Joy Boy, para que ele possa ganhar de alguma forma contra Kaido? Agora algumas coisas aqui que é preciso colocarmos, tá? Joy Boy é apenas uma alcunha, uma vontade herdada. Não é uma reencarnação, uma entidade ou alguém possuindo o Luffy. Até presente momento na série The One Piece, isso não existe, tá bom? Assim como o Luffy diz o mesmo que o Roger e faz o mesmo que Joy Boy, é um ciclo de repetição a vontade herdada. Essa confusão é absolutamente o que Eiichiro Oda quer entre os fãs. Outros pontos importantes aqui, vocês notaram um balão de fala escrito Nika, quando o Luffy sorri no final. Esse balão é um som e não Luffy dizendo algo, ok? No japonês, isso é escrito em Hiragana como Nika. Mas é uma maneira bem comum de mostrar que alguém está sorrindo, uma onomatopeia para um riso. O nome do Deus do Sol, Nika, é escrito em Katakana e de outra forma. Então o balão de fala que vemos aqui com o Luffy, tecnicamente diz Nika de sorriso. Não diz Nika como nome do Deus do Sol. Mas obviamente que Eiichiro Oda colocou esse som aí não foi por acaso. Foi sim, para confirmar a conexão de ambos. O Nika vem do sorriso. E sabe uma coisa bem legal? Muito possivelmente o Deus Sol era chamado assim por conta do seu sorriso perpétuo. Como um apelido. Joy Boy sorri com o Nika e ambos são um e o mesmo. Vale notar que um tempo atrás, Eiichiro Oda disse que a próxima vez que você ouvisse o nome de Nika na história, é quando você realmente veria o seu rosto. Vale lembrar também qual a cena favorita do mangá para o criador. A icônica cena de repetição da dança de Luffy lá na Ilha do Céu ao qual Nika foi representado. Com tambores sendo tocados também nessa cena. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poder em si. Quando o Nish está falando sobre os tambores da libertação, Aqui ele se refere aos batimentos cardíacos do coração do Luffy que se tornaram diferentes, mais acelerados, muito possivelmente acima do que a segunda marcha fazia. E é por isso que o Luffy aparece derretendo nessa cena. Sabe o fato mais curioso aqui galera? O Luffy realmente morreu por alguns instantes. É sério. Na página onde o Kaido é dito como vitorioso, Há uma onomatopeia que indica nenhum som vindo de Luffy. Ou seja, ele está morto. Então na penúltima página você pode notar uma onomatopeia colocada sobre o Luffy Que acaba indicando um ritmo, um batimento cardíaco voltando. Logo em seguida, Zunisha acaba fazendo o seu comentário sobre os tambores da libertação de Joy Boy. Eu vejo um paralelo aqui muito legal. Sabe com o que? O capítulo 275, isso é incrível. Essa cena do capítulo 275, temos Enel morrendo alguns instantes E a sua fruta dando choques no seu coração para ele voltar a vida. E pode ser que a fruta do Luffy fez exatamente a mesma coisa aqui. Mais uma vez, eu não acho que haverá uma ressurreição Ou que Joy Boy possa assumir o corpo do Luffy. O Luffy é o Joy Boy desta era e pronto. Eu creio inclusive que o Roger poderia ser o Joy Boy da sua época também. Ou esse, ou qualquer D. Mas qual a diferença principal entre Luffy e Roger? Luffy nasceu no tempo prometido. Roger não. E o governo mundial manteve esforços para mitigar qualquer pirata que pudesse se tornar Joy Boy ao longo desses 800 anos. E no fim das contas, não se preocupe, para o Luffy não importa quem ele vai se tornar ou o que ele vai herdar. Ele sempre vai ser o mesmo Luffy que conhecemos que não é um herói. Que herói dividem a carne, ele não vai dividir a carne ainda, tá bom? Sem mudanças. É apenas seu poder e a sua missão que serão algumas coisas que vão sofrer diferenças mais icônicas. Mas o Luffy ainda vai fazer tudo ao seu modo. Falando ainda do poder que vemos aqui nessa página, acho que realmente o Luffy morreu por um momento e seu batimento cardíaco ao voltar começou com um ritmo um pouco maior. Acelerando a níveis acima da segunda marcha e com isso acabaram aquecendo mais e mais o seu corpo. Minha teoria pessoal é que estamos vendo aqui realmente o despertar do Luffy. Que vai acabar até concedendo um aumento na sua elasticidade por todo o seu corpo, ampliando em muito a sua velocidade e colocando seus poderes nas alturas ainda maiores. Seu coração bate um ritmo diferente agora, um ritmo dado pelo despertar do poder da Gomu Gomu no Mi. Que acabou até mudando a natureza do seu corpo e órgãos e quem sabe até podendo fazer as mesmas coisas malucas que Katakuri fazia com a sua fruta do Mouche. Com propriedades bem parecidas com as da Logia. E vamos lá, tirar mais uma dúvida. Como o Zunisha sabe que Luffy do nada tem o título de Joy Boy, já que ele não sabia que Luffy era Joy Boy quando visitou o Zou. Joy Boy provavelmente tinha a Gomu Gomu no Mi e despertou o mesmo poder que vemos aqui. Fazendo com que o seu coração batesse no mesmo ritmo. E é por isso que Zunisha associou o batimento cardíaco ao som de tambores da libertação. Já que Joy Boy libertou escravos e países no passado com esse mesmo poder. Zunisha não está realmente sentindo seu velho amigo ali. Ele está sentindo o despertar da Gomu Gomu no Mi. Ok? E desde que Joy Boy se foi, ninguém mais conseguiu despertar o uso dessa fruta. Pelo que o Kaido disse antes, Joy Boy é realmente um título. E o despertar da fruta do Luffy é um grande aceno de que a energia ou aura de Joy Boy chegou. Se lembram da derrota do Luffy anterior a essa para o Kaido? Quando ele é jogado para fora da linha de Nugashima. O Kaido diz que parece que você também não pode se tornar Joy Boy. O que isso daqui significa galera? Parece que ele sabia que você tem que ser derrotado e encontrar a verdadeira morte para despertar como Joy Boy. O que Kaido faz por todos esses longos anos? Ele tenta tirar a sua vida. Mas a natureza do seu corpo de quase mortalidade o impede de alcançar isso. Quando ele jogou o Luffy para fora e nada aconteceu. É por isso que ele disse que o Luffy também não podia ser o Joy Boy. Eu acho isso insano. Faz muito sentido e uma conexão bem legal com o Kaido tentando tirar a sua vida. Aqui quando o Zunisha disse que Joy Boy retornou. Isso realmente significava que era o poder que definiu Joy Boy no passado. Despertando dentro do Luffy. E isso só ocorreu pela sua morte. Uma coisa muito interessante surge também sabe aonde? Na capa do capítulo 1039. Agora podemos fazer uma conexão interessante. Temos um macaco com uma coroa de rei que está apontando para a resina de borracha em uma árvore. E aqui o Luffy pode realmente estar mudando a natureza da sua fruta da borracha para algo similar ao Uambar ou a resina. O capítulo atual é numerado como 1043. E há um trocadilho aqui. Juxi Mi nos números 10, 4 e 3. Juxi Mi significa fruta da resina. Isto pode significar que a fruta do Luffy é a Juxi Juxi no Mi. A fruta da resina. Isso pode acabar explicando aí porque ele pode ter propriedades da borracha e resina aparecendo agora. E também pode produzir fogo. Já que a resina é altamente inflamável. Meu único problema com isso é que uma fruta mudar de nome para fruta da resina. Eu não consigo achar qualquer explicação lógica que se torne aceitável na minha humilde opinião. Não tem qualquer impacto de mudança essa fruta se chamar borracha e resina. Talvez a importância realmente dessa formação de Uambar que vemos aqui com o Luffy seja algo mais interessante. Não mudando o nome da fruta. Mas pode ser que a sua fruta foi criada a partir da resina da árvore das Akumas no Mi. E não o fruto que nasceu direto dela. Imagine só o significado que isso teria. E uma conexão até com as árvores Adão e Eva. Talvez seja uma fruta primordial que nasceu de forma diferente das outras. E por isso que ela tem uma propriedade que nenhuma Akuma no Mi pode alcançar. Por isso ela é tão importante. A fruta que nasceu do Uambar da árvore das Akumas no Mi. E para quem não sabe essa resina seria como o sangue da árvore. Seria muito legal se tivesse uma conexão dessa forma. O que eu acho que vemos aqui é realmente o despertar da Gomu Gomu no Mi galera. E é muito difícil de se alcançar porque é preciso encarar a quase morte. E com o ritmo dos tambores que é o coração do usuário alterados. A temperatura corporal acaba aumentando muito. E com isso a Gomu Gomu no Mi ganha a habilidade de mudar o tipo de borracha. Exatamente ainda seria a Gomu Gomu no Mi. Mas o Luffy pode ir de borracha líquida vulcanizada. Se moldar, apagar as coisas e claro se inflamar. Vale destacar que o Luffy está derretendo aqui também. Porque ele segurou o G4 por muito tempo. Ele acabou mencionando explicitamente que era vapor escapando do seu corpo. E ele empurrou a sua fruta e o seu corpo com muita força e além do limite. E agora é capaz de reciclar essa sua forma para uma resina desperta. G2 também tinha vapor. Isso encurtou a sua vida útil. Se lembrem. Provavelmente porque ele esquentou todo o seu corpo naquele período. Danificando os seus órgãos internos. Isso é bem consistente com todo aquele trecho de... Você desperta a sua Akuma no Mi. Quando leva ela ao limite. Dita por Doflamingo e mesmo Katakure. Então as frutas recebem nomes. Quem despertou a Akuma no Mi da última vez. Era conhecido por seu uso durante a fase de despertar. Assim a Gomu Gomu no Mi ficou conhecida como outro nome. Ao longo de todo esse período. Porque ela só ficava na parte da borracha. Esse período pré-desperto original. E tudo isso porque ninguém foi capaz de despertá-la durante esse tempo. E pode explicar que o governo mundial renomeou essa fruta. Para impedir que qualquer indivíduo pretendente de Joy Boy pudesse despertar o poder novamente. E ligasse os pontos. O despertar do Luffy está ligado a sua frequência cardíaca sendo desacelerada até a beira da morte. E começando novamente depois de literalmente morrer por alguns segundos. Esse é o ritmo dos tambores da libertação. Que Zunisha pode escutar e se lembrar e se tornar nostálgico. Oda disse que teria que se esforçar muito para ilustrar o Luffy nesse arco de Oano. E agora eu realmente entendi o que ele quis dizer. Simular um ritmo na ilustração é realmente muito difícil. O Luffy morreu aqui meus amigos. Daí o título desse capítulo. Vamos morrer juntos. Somente através da morte Joy Boy pode ser despertado. É uma loucura quando você para para pensar que o nosso protagonista acabou morto por Kaido. Mas algumas coisas não podem ser interrompidas. Assim como a noite persegue o dia. É certeiro que o amanhecer virá em algum momento. Para pintar os céus com tons de laranja e acender a esperança dentro dos corações. Deixem que toque como um dom que rufem os tambores da liberdade para o Luffy. E é isso meus amigos. Nossa eu tenho tanta coisa para falar desse capítulo. Eu nem adentrei em nenhuma teoria. Só tentei puxar a explicação para vocês. Mas farei uma live aí para a gente tentar tirar um pouquinho mais das dúvidas. Quantos anos esperamos por isso? Em quantos anos? É muito cedo ainda para saber qual caminho o Oda vai tomar. Não dá para tirar muita coisa dessa cena final. Somente algumas ligações realmente da Gomu Gomu. Joy Boy. Nika. E esse poder do Luffy da onde ele vem? Do seu coração aumentando o ritmo e aquecendo mais e mais o seu corpo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Joguem todas as suas ideias aqui nos comentários. Suas interpretações. O que vocês pensam. É muito legal a gente debater sobre isso. E espero vocês nessa live para a gente trocar uma ideia. Até a próxima. Feliz por assistir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto